Como confiar no personagem que perdeu a memória, está bêbado ou tem algum distúrbio mental? E aí é isso pessoal, aqui é a Carol Dola falando do Tarário e eu pensei muito sobre isso enquanto lia este livrinho aqui, O Casal Que Mora ao Lado de Sherry La Pena e é um trilho psicológico. Ele vai contar a história de Anna e Marco que acabaram de ter uma filha, ela tem 6 meses e aí eles são convidados para um jantar na casa da vizinha que não gosta muito de criança e aí ela fala, podem vir para o jantar, só que é uma noite só dos adultos. Em cima da hora, a bebê acaba desmarcando, dizendo que não vai poder e aí eles decidem que eles vão para o jantar, vão deixar a menina e de meia e meia hora eles vão dar uma olhadinha, ver se está tudo bem e eles vão se revezar. Logo no primeiro capítulo a gente vai descobrir que Anna, na verdade, não foi tão a favor disso porque ela estava num momento meio da pressão pós-parto, ela estava com alguns problemas e ela também não estava saindo muito, só que Marco insiste bastante e diz que ela precisa sair e que tem que aproveitar, né, e vai ser uma coisa mais reservada e ela acabou concordando. Eles passam a noite por lá, indo lá de meia e meia hora e usando a hora eletrônica que está com o visor quebrado, né, porque enfim, tem que ter um detalhezinho para uma treta e quando eles retornam ali no início da madrugada, eles percebem que a porta está entreaberta e a bebê sumiu. Acabei de ter um pequeno problema com o Luiz, que a luz queimou, queimou, mas vamos continuar, né? Esse é o primeiro capítulo do livro, não falei nadinha, nadinha, nadinha da história praticamente. A gente vai conhecer aqui a história em mais ou menos três perspectivas, que é a de Anne, a de Marco e a de Hasbach acho que é assim que fala, que é o detetive do caso. E aí toda essa história de álcool, né, na festa, essa depressão e alguns problemas, né, íntimos desse casal vão surgindo ao longo da história vão fazendo a gente meio que não sabemos em quem confiar. E aí a gente vai aos poucos descobrindo mais detalhes sobre esse caso. Esse livro tem bastante plot twist, alguns mais previsíveis que outros mas eu ressalto aqui que é o primeiro romance da autora, então eu acho que foi um bom livro para o início de carreira. Eu acho que o livro poderia ser um pouquinho mais extenso para a gente dar um detalhamento com ela em certos pontos. Por outro lado, foram alguns detalhamentos na história que me fizeram prever uma coisa que estava acontecendo ali. Eu não sei se é porque eu já li alguns thrillers e aí eu já esperava uma certa coisa ou se realmente a autora deixou ali um pouquinho de dica demais. Eu gostei bastante dessa questão da alternância de narrativa porque você desconfia ainda mais das pessoas e aí umas sabem uma informação, aí a outra não sabe e aí você fica nesse dilema e aí acho que deu uma pitada a mais na história porque a gente fica nessa angústia ainda mais essa questão do álcool e você não sabe o que ela lembra direito, enfim, o que o marido está inventando ou que o detetive está vivendo coisa demais ou de menos e fica aquela coisa e você acaba se envolvendo bastante na história. Os sentimentos aqui foram diversos desde o julgamento. Caramba, quem diabo deixa a filha sozinha num berço e vai pra uma festa, né? Todo mundo faz esse julgamento. Só que, ao mesmo tempo, você tem uma certa empatia porque, enfim, a gente nunca sabe o que vai acontecer, né? A gente nunca imagina o que vai acontecer com a gente e eles tiveram um filho sequestrado, né? Então fica aquela coisinha, caramba, coitados. Pra quem gosta de trilhos psicológicos, essa pulguinha atrás da orelha de querer saber em quem pode confiar, né? Se pode confiar. Esse é um ótimo livro e tem essa pitada também da investigação. Dá um acelerado na história e a gente acaba se envolvendo bastante. É uma leitura rápida. É um livro, assim, relativamente curto. Ele tem em volta de 300 páginas. Pra quem, assim, tem alguma ressaca, alguma coisa do tipo, é um livro bastante indicado. Esse foi um dos livros que eu lembro, né, de ter desconfiado bastante, de ter ficado meio intrigada com essa coisa da falta de memória. Eu queria que quem já leu um livro, assim, deixasse aqui embaixo. Eu consegui ver isso, por exemplo, em S, né, que eu tô lendo agora. Eu consegui ver isso no escuro, né, que ela tem um distúrbio mental ali. Eu consegui ver isso em Garota Exemplar, que tem aquela alternância de narrativa. Dá bastante essa insegurança em quem você pode confiar ou não. Então são livros que me atraem bastante. São livros que me dão um instiga, né, maior de ler. E você fica naquela presa na história. E são livros que muito me interessam. Se alguém tiver alguma dica também, já deixa aqui embaixo pra gente trocar algumas figurinhas aí dessas leituras, se você gosta desse tipo de livro. Lembrando que o link tá aqui embaixo, é o livro lançamento da Letora Record e recomendo bastante. Se você gostou desse vídeo, não esquece de dar um like, seguir a gente em todas as redes sociais que estão aparecendo aqui. E se inscrever no canal, se não for inscrito. Valeu! Se você gostou desse vídeo, não esquece de dar um like, seguir a gente em todas as redes sociais. Se você gostou desse vídeo... Tchau!